Para viver de verdade, é preciso questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter. Aceitar sem se humilhar. Entregar-se sem renunciar a si mesmo e a possível dignidade. Sonhar. Porque se desistimos disso, apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for. E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer.